Excelente notícia no Flamengo e nova etapa para a construção do estádio do Mengão. Vem comigo nação Ombro Negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que está chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, mas não deixem de se inscrever, irmão. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Então vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e não esquece do seu like, ele também fortalece demais. Vamos para as informações, tem muita coisa para a gente poder falar com vocês. Assim que eu acabar de gravar esse vídeo, eu estou correndo para o Morumbi para a gente poder cobrir esse jogo lá do Morumbi para vocês. Então, irmão, vai também no nosso canal secundário, o canal Mídia Rubro Negra, porque a gente vai colocar para vocês lá, assim que o jogo terminar, a coletiva do técnico Tite, a zona mista, todo esse conteúdo você encontra lá. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. E aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, acabou o jogo. A gente entra ao vivo, direto do Morumbi. Jogo importante, vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, segundo turno, Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo se enfrentam às 21 horas e 30 minutos no estádio do Morumbi. Lembrando aí que o São Paulo é um confronto direto, vamos colocar assim, né? Porque o São Paulo começa a rodada na sexta posição com 32 pontos. Na última rodada perdeu para o Fortaleza fora de casa, no jogo em que o técnico Zubeldia poupou alguns jogadores por conta das oitavas finais da Copa do Brasil, onde o São Paulo venceu o Goiás por 2x0. Já o Flamengo vive um ótimo momento e vem de 4 vitórias consecutivas na temporada. 3 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil diante do Palmeiras, tá? E aí de olho nesse desgaste dos atletas e também na partida de volta contra o próprio Palmeiras na próxima quarta-feira, o técnico Tite vai levar a campo hoje uma equipe bastante modificada no Morumbi. E aí a preocupação, porque é um jogo difícil para o Flamengo hoje no Morumbi. Vamos falar já sobre isso, porque a provável escalação que o técnico Zubeldia vai colocar a campo hoje, né? Vai ter desfalque, lembrando, desfalque do Luciano. Tomou cartão, amarelo, tá desfalcado. Por outro lado, o Lucas Moura, que sofreu aí, que enfrentou, não enfrentou o Fortaleza, está de volta depois de cumprir a suspensão. Então o provável time escolhido do São Paulo, do técnico Zubeldia, é Rafael Nugou, Rafinha lateral direita, o Elton lateral esquerda, a dupla de zaga, Alan Franco com a arboleda, o Bobadilha, Luiz Gustavo e o Lucas Moura no meio, o Elton Rato pela direita, Ferreira pelo lado esquerdo de ataque, o Caleri centralizado, esse é o provável time do São Paulo. Já o técnico Tite, enfim, pensando em não estourar os atletas diante de um intenso mês de agosto, o Tite vai usar time completamente diferente e modificado em relação ao que venceu o Palmeiras por 2x0. O Everton Cebolinha, conforme esperado, e o Delacruz com o Dores no joelho direito, são os desfalques de ordem médica. O provável time do Mengão é Rossi no gol, o Wesley lateral direita, Vinha na lateral esquerda, Léo Pereira e Davi Luiz a dupla de zaga, Alan Léo Ortiz, e o Matheus Gonçalves aí no meio-campo, Gabigol, Bruno Henrique e Carlinhos no ataque. Time completamente modificado. Pendurados, Davi Luiz, Léo Ortiz, Eric Pugar e Bruno Henrique, são jogadores aí que não podem levar cartão amarelo por conta do jogo, senão vai ficar fora do jogo contra o Palmeiras, tá? O arbitragem, Rafael Klein é o árbitro principal, e o árbitro de vídeo, Gilberto Cardoso, árbitro de Pernambuco, esse aí, essas são as informações pra vocês ficarem ligados. E no G4, hoje tem Flamengo em primeiro, com 40 pontos, Botafogo em segundo, com 40, Palmeiras em terceiro, com 36, Fortaleza em quarto, com 36 pontos, São Paulo em sexto, com 32, e o Cruzeiro em quinto, com 35. Flamengo, enfrenta São Paulo, o dos times que estão no G4, o Botafogo enfrenta o Atlético Goianiense, tá? Fora de casa, hoje ainda, às 20 horas, e o Palmeiras enfrenta o Internacional, e o Fortaleza enfrenta o Cruzeiro. Então, assim, é importante, e o Flamengo precisa vender. Vantagem do Flamengo nesse confronto, no Morumbi, nos últimos 5 jogos, entre Flamengo, e São Paulo, no Morumbi, o Flamengo venceu 3 vezes, e empatou uma, e foi derrotado apenas uma vez. Mesmo assim, mesmo com um confronto histórico, positivo para o Flamengo, é jogo difícil, é jogo complicado, a gente não pode vacilar, vamos com tudo. E se você, quiser botar uma grana no bolso, com essa partida de hoje, você sabe que na Betis Nacional, você pode, porque a Betis Nacional, te dá as melhores cotações do mercado, de aposta esportiva, lembrando, seu cadastro é de graça, e com um real, você consegue fazer suas operações. Sabe quanto é que está pagando, na vitória do Mengão hoje? 3.37. Sabe quanto é que está pagando, no Gabigol, marcando o gol hoje? 4.02. Vou deixar o link aqui, no primeiro comentário fixado, clica nele, vai lá, faça o seu cadastro, é de graça, e você pode falturar muito. Vamos falar agora, sobre estádio, sobre terreno e estádio do Flamengo. Por quê? A informação do Jornal Globo, é a seguinte, que após concluir, o pagamento do terreno, para o estádio, o Flamengo iniciará, concretamente, a chamada segunda fase, fase 2, aí, para a construção do estádio. O Rubro Negro, realizará, três meses de estudos, para entender, as demandas do projeto. Nessa fase, os setores de marketing, e de patrimônio do clube, irão colaborar, para criar os produtos, relacionados ao estádio. Em seguida, promoverão, com uma concorrência, entre as empresas, interessadas, em investir na obra. Está todo vapor aí, e vamos embora. O Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, já falou, data prevista, para inaugurar, o estádio do Flamengo, 15 de novembro, de 2029, mas, mas, pode acontecer antes, para concluir as obras, em 2028, quem sabe, palavras do presidente, Rodolfo Landim, e o Flamengo, já está na fase 2, já fez o pagamento, está indo, vamos embora, vamos com tudo. E esse pagamento, que o Flamengo fez, muita gente pergunta, pô, no Pix, à vista, Flamengo tem dinheiro, é isso. Olha que informação interessante, sobre o balanço do Flamengo, o que acontece? 60% do valor, que o Flamengo pagou, vieram da venda, do Matheus França, e do João Gomes. A galera fica perguntando, de onde vem o dinheiro, de onde vem o dinheiro, e esquecem, a informação aí, é que segundo o balanço, do segundo trimestre do clube, divulgado nesta sexta-feira, no caso ontem, o Flamengo tinha em caixa, no dia 30 de junho, 187 milhões de reais, o dinheiro seria suficiente, para pagar os 138 milhões do terreno, à vista, mas usá-lo na íntegra, significaria deixar o Flamengo, com somente 50 milhões de reais, em caixa, para financiar suas atividades, sem encontrar outras verbas, que tem entrado ao longo de agosto, e aí, entretanto, no mesmo dia, dia 31 de julho, em que se comprometeu com o pagamento, o Flamengo, recebeu, 83 milhões, do aporte adicional, pelas vendas, parceladas, dos garotos do Ninho, João Gomes e Matheus França, segundo o balanço, venciam nesta data, parcelas de 9 milhões de euros, da compra do Matheus França, pelo Crystal Palace, e também, do Westerham, que comprou o João Gomes, então, caiu na conta do Megão, na hora certa, e o Flamengo foi lá, pegou essa grana, e pagou à vista, ao terreno do Megão, então, o terreno do Gasol, então, estava no leilão, quando perguntarem, de onde vem o dinheiro, não se esqueçam, que o Flamengo é muito forte, na venda dos seus garotos, também, em falar em garotos, o time sub-20 do Megão, empatou diante do Fluminense, hoje na Gávea, pelo campeonato, carioca da categoria, o Flamengo, continua na liderança, foi para 20 pontos, tinha 19, o empate foi para 20 pontos, de Caio Garcia, meio campista, foi quem marcou o gol do Megão, no primeiro tempo, no segundo tempo, o Flamengo tomou o empate, do Fluminense, o Flamengo continua na liderança, porém, o Vasco joga, contra o Volta Redonda, e se vencer, assume a liderança, no lugar do Megão, mas o Flamengo, ainda está bem, no campeonato, carioca, um torcer para o Vasco, não vencer, mas, esse foi o resultado, e olha, ainda falando sobre, garotos da base, crias do Ninho, rapaz, o Flamengo está com tudo, nas Olimpíadas, deste ano de Paris, até aqui, são 7 medalhas, dos atletas do Flamengo, nas Olimpíadas de Paris, a Rebeca Andrade, ganhou 3 medalhas, a Flávia Saraiva, ganhou 1 medalha, a Lohane Oliveira, ganhou 1 medalha, a Jade Barbosa, 1 e a Rafaela Silva, ganhou 1 medalha, e aí, a Rebeca Andrade, está tirando onda, está voando, com essas 3 medalhas, que ela ganhou, nas Olimpíadas de Paris, deste ano, ela empatou, com Robert Scheid, e com Torben Grael, e se torna, atleta brasileira, com mais medalhas, na história, dos Jogos Olímpicos, com 5 conquistas, rapaz, é impressionante, ela conquistou, o 20º pódio, para o Flamengo, em Olimpíadas, o Flamengo, está voando, voando alto, nas Olimpíadas de Paris, parabéns Rebeca, orgulho, que a gente tem, de todos os atletas, do Megão, que estão disputando, as Olimpíadas, beleza? Eu estou correndo agora, para o Morumbi, então vem comigo, nação rubro-negra, para você acompanhar, essa cobertura, tem muita coisa para você, lembrando, assim que o jogo terminar, a gente entra ao vivo, aqui no canal, Tudo pelo Flamengo, com o nosso pós-jogo, direto do Morumbi, e claro, que você vai acompanhar, tudo com a gente aqui, o nosso pós-jogo, e a Zona Mista, e a Coletiva, você vai acompanhar, no nosso canal secundário, já se inscreve lá também, aciona o sino da notificação, para quando a gente postar lá, a Coletiva e a Zona Mista, você assistir na íntegra, tudo com a gente, eu vou deixar o link, aqui embaixo, no primeiro comentário, fixado, para você ir lá, e se inscrever, combinado? Vamos com tudo, vamos para cima, é dia de Flamengo, é dia de vitória, se manter na liderança, e ó, abrir aí mais pontos, porque tem time, que está no G4, que vai tropeçar hoje, e o Megão vencendo, vai abrir mais pontos, desses times que estão lá, é isso, eu quero agradecer demais, a sua audiência, muito obrigado, por você estar aqui, junto com a gente, mais um dia, mais um vídeo, pedi para você irmão, que chegou até aqui, não se inscreveu, vem aqui embaixo, nesse botão, clica nele, se inscreve, vai pagar nada, e vai ajudar demais, o nosso trabalho, aciona também, o sininho da notificação, compartilhe o máximo, que você puder, e deixe o seu like, ele também ajuda, muito o nosso trabalho, se você estiver aqui, pela nossa página, no Facebook, também não esquece, de curtir a nossa página, seguir a nossa página, e compartilhar esse vídeo também, na sua página pessoal, você vai ajudar demais, no Facebook, fazendo isso, aqui para a gente, e vamos com tudo, e vamos embora, porque o Flamengo, o Flamengo está aí, de trazer muitas informações, é isso, se estiver aqui, pelo nosso canal no YouTube, vem aqui, tem muito conteúdo, vou deixar nessas janelinhas, para vocês, valeu, tamo junto, valeu, saudações, roubo-negras.